Então aqui no Rio de Janeiro, nós estamos mudando a vida das pessoas. O governador Sérgio Cabral construiu já 35 UPA 24 horas. O que é a UPA 24 horas? E 96, Limeberto? Está aqui a dona Noêmia. Primeira vez que o filho da dona Noêmia ficou sem mandato, foi porque eu e o Sérgio Cabral viemos à casa dela, uma casa que faz reuniões a todas as segundas-feiras, mesmo na ditadura, para defender a democracia, para pedir que o Jorge Felipe virasse o vice na chapa do Sérgio, prefeito, em 96. E naquela eleição, o Sérgio, que era muito jovem, defendia um sonho que ele tinha. E o sonho é que doença não tem hora para acontecer. As pessoas ficam doentes a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas sofrem um acidente, lamentavelmente, a qualquer hora do dia ou da noite. Tem que ter saúde de 24 horas. E agora já são 35 UPAs. Até o final do ano serão 55 UPAs. O Eduardo Paz, nosso companheiro, por isso que nós derrotamos o ex-prefeito, e o Eduardo está fazendo 20 UPAs, está fazendo 70 clínicas na família. Sabe por quê, Linebeck? Porque saúde não é despesa, é investimento no respeito das nossas famílias, das famílias da Zona Oeste. O governador Sérgio Cabral, ele continuou sonhando, e sonhou que da mesma maneira que era preciso, era possível ter saúde 24 horas, era possível ter remédio, porque as pessoas hoje vão na UPA e saem com remédio, porque saia com a receita, depois de horas na fila, e muitas das vezes não tinha dinheiro para ir à farmácia comprar remédio. As pessoas dizem, mas isso não é possível. É possível sim, quando o político tem vergonha na cara, quando o político não rouba nem deixa roubar. Então, vamos lá.